Salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo novo, quem ainda não me conhece, eu sou o Iago Mano Vart, pra mais uma Mano Vartinho Isso aí, pra quem já acompanha, já conhece o homem Nós tá no PECS Hoje nós vim num ponto diferente, né? Onde nós sempre quis pescar, mas nunca teve coragem Não, nós vinha em três, e em três ficou um pouco apertado Fica apertado, né? Tá aqui do lado oposto do restaurante, é isso? É Onde nós jogava no pé dos caras E hoje nós vai jogar no pé dos caras Isso aí galera, fazer uma pescaria aí de Antena, pelinha Que come bem aqui E molinha, certo? E já gostaria de deixar o convite pra vocês, galera Vem me pedindo bastante, dia 14 de setembro A gente vai tá fazendo um bolãozinho aqui no PECS Quem quiser começar a participar de torneio Quem já participa e quiser brincar com a gente Vou tá deixando o link do grupo aqui na descrição do vídeo Beleza? Bora, bora pescar É isso aí rapaziada, pescar com o Iago prometeu 25 mais hoje Você tá doido? Ou não, e fala aí A previsão do tempo, eu tenho certeza Que a pessoa que faz aquilo lá não pesca Qual que é a previsão do vento? 26 quilômetros por hora de vento Acho que não acordou, acho que eram as 6 horas pra vir Já tava ventando É um tsunami E vento, e vento, e vento Mas vamos lá Vai dar certo Isso aí, bora Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada, primeiro Primeiro peixinho do dia Tá um vento muito forte, galera E o vento tá levando a ração pra longe Pra direita A gente faz a ceva O peixe tá comendo toda a ceva Mas demora pra subir Então tá difícil aí A maioria das vezes que sobe O EVA já tá longe Mas acertei um peixe aí Fui mais paciente Agora deixei lá mais tempo Aí o peixe chegou Comeu um grãozinho Comeu outro Já bateu no manhãozinho Manhãozinho de doze Empanado Formatinho de cruz Formatinho que eu gosto bastante De usar E tô gostando bastante De usar Lembrando Tudo que a gente usa aqui, galera Nossas pescarias Vocês encontram lá na Parada do Pescador É uma loja Parceira aqui do canal Uma loja muito importante, galera Pros conteúdos aí Que é ela que apoia, né? Pra gente poder tá gerando Esse conteúdo aí Que é gratuito pra vocês Então, precisou de alguma coisa? Vou tá deixando aqui na descrição O contato do Bruno e do Léo Tá? Quem for aqui de Limeira Pode ir lá visitar a loja E quem for de outras regiões aí Eles enviam pra todo o Brasil, tá? Dentro de São Paulo aí O frete fica bem barato Minas também fica bem barato Mas é isso Eu vou soltar esse peixe aqui na água Porque deu pra ver que ele é pequenininho Bora atrás aí Vamos ver se sai uns peixes bons pra vocês Agosto Tá calor Mas o empecilho maior Ele tá sendo o vento, né? Bem normal Isso acontecer Aí, galera Peixinho Menorzinho Mas dá trabalho, hein? Peixe que não é padrão De sair aqui no EVA, galera Normalmente o EVA Se dá uma selecionada boa Os peixes maiores aqui Comem bastante na ceba Esse peixe aqui A gente costuma pegar ele Na massinha de fundo Na molinha Mas tá aí, ó O detalhe da boca dele pra vocês Soltar aqui, ó Inclusive fica a dica, galera Pra poder manter a antena De vocês inteira aí Mais tempo Se você não for tirar foto com o peixe Se você tiver a possibilidade De soltar ele dentro d'água Solta Porque aí você não estraga Beleza? Soltar ele aqui Bora atrás de mais Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho A anteninha é essa aí Uma manhãozinha De 12 Incrusta, tá vendo? Como eu falei pra vocês Todo empanadinho A ração daqui, ó Ela é escurinha também Quando ela molha Ela fica Acaba ficando um pouco mais escura, né? Aí chega bem próximo O tom da ração aqui E falar rapidinho Do equipamento O que vocês sempre perguntam Montagenzinha padrão Boia guia, chicotão Cevadeira de 65g Essa vara aqui, galera Toda vez que vocês me perguntam Eu esqueço de falar É uma vara diferente, né? É uma vara custom Eu ganhei ela num torneio Que eu participei Certo? Carretilhazinha Black Eagle Quem me acompanha Sabe que é meu xodó E a linha Super Raigon Soft Fechou? Sempre vocês me perguntam Nos comentários Então tá aí Bora pegar mais Bom dia, rapaziada Primeiro peixe aí na pescaria Vendaval, né, parceirão? Você é louco Fisquei uma pelinha aqui Pelinha boiando Joguei e deixou o vento ir levando O peixe veio Subiu com a pele na boca Ficou esperando eu fisgar Porque eu bati Ele já correu Pegou uma boia de lá Ainda bem que saiu E tá aí brigando Parece ser um peixe legal Um peixe bom Olha, rapaziada O peixe da pele boiando Brigou pra caramba, hein O bicho tá saudável Vai colocar no tapetinho Dá uma pesadinha Só pra nós ver A média aí Que vai sair hoje Olha a testinha dele aqui Um peixinho diferente Quem vir aqui pegar Vai saber qual que é Faz uma fotinha Peraí 18, falei Tá top 18, 440 Isso aí Bora pra água lá Soltar no tapetinho Machucar o menino Tapetinho do saiba Eita Foi pra vida Até morreu a cara Tamo uma parada Na pesca de superfície O vento agora Intensificou ainda mais O peixe deu uma sumida Certo? E pro sisteminha aí Fatal Sistema da molinha Massa limeirinha aí É a massa na mola E o pão no anzol Quem quiser saber Detalhado Passo a passo Mas chegadinho Assim ó Tá deixando o card Aqui em cima Que a gente gravou um vídeo Lá no pesqueiro Canaã Mostrando passo a passo Isso aqui E ó Já fica a indicação Pra vocês Um kit aí De vara e molinete Pra esse estilo de pesca Principalmente A vara de molinete Ela é bem melhor Do que a carretilha Tá? A carretilha você acaba Dando bastante cabeleira A fisgada E o arremesso Com a vara de molinete É bem melhor Então a opção legal Aqui é um kit Vara manjuba Molinete FX Shimano Um kit desse aqui Sai por volta de 400 reais Lá na parada do pescador Mas tem opções Lá com essa mesma vara Aqui com molinetes Um pouco mais baratos Que você pode Montar um conjunto legal Certo? Bora dar um arremesso Aqui Vamos ver se puxa Rapaziada Não sei se deu tempo Do Léo começar a filmar Falei pra ele Pode filmar E pode puxar Mas não deu dois minutos Na água Tá doido Saiu Peixinho da molinha Dá uma olhada Lá na boca dele Vocês repararem Olha como é que a mola Entortou Galera Os últimos peixes Tinha acabado puxando Puxou na massa Esse daqui agora Puxou no pãozinho Certo? É um sisteminha Galera Que A gente nunca falou Que é um sistema Pra pegar peixe grande É um sistema Pra quem quer pegar peixe Agora tá uma ventania Danada A gente tá tentando Tudo quanto é coisa Na superfície O peixe não tá comendo Então você vai ficar Sem pegar Eu prefiro me divertir Pegar um peixe pequeno Certo? Pode entrar um peixe maior Também Embora seja mais difícil Por ser uma pescaria de fundo Mas isso aí Se diverte Beleza? Solta ali na água Vamos ver se dá agora Pra tarde A gente consegue achar Os peixão Que a gente sabe Que tem muito Aqui no Pexo E aí E aí E aí galera, já dei uma pausa para o almoço, fomos lá no restaurante almoçar, ficamos lá um pouco, estava ventando muito, continua ventando, mas cheguei aqui e falei, não, vou mudar o esquema. Aí peguei e montei um direitinho, tem uma massinha branca aqui, fiz uma bolinha e escapou, então continuando, fiz uma bolinha, direitinho curtinho, deve dar um metro, um metro e pouquinho, joguei, estava arrumando a vara aqui para deixar no lugar, o Iago já falou, foi, foi, já fisguei, foi o primeiro arremesso mesmo, vamos ver se vai dar continuidade para não mostrar mais peixe para vocês aí, valeu? Música E aí rapaziada, mais um daquele sisteminha que eu passei agora há pouco aí, direitinho com a bolinha de massa branca, Depois eu mostro aí para vocês como é que eu estou fazendo, mas deu continuidade aí, o peixinho um pouquinho maior do que o outro, vamos ver se não vai escapar também. Aí galera, vou mostrar como é que eu estou fazendo aqui, massinha branca, pega uma bolinha pequenininha aqui, A massa é assim, coloca aqui, já era, direitinho com a bolinha de massa, fechou? Aí rapaziada, mesmo esquema que o Valtinho acabou de mostrar para vocês, aí ó, isso que eu fiz, a única mudança que eu fiz foi colocar um torpedinho, ele está na cevadeira, Colocou um torpedinho mais leve, meu escote está um pouquinho mais para baixo, meu escote está com um metro e meio aí mais ou menos. Ventania, galera, vocês não tem noção, eu acho que hoje está igual o dia que eu pesquei na fazenda Paraná, os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, Não estou dando muita sorte, mas não tem jeito, esse mês de agosto agora é ventania mesmo, vai ser raro os dias que não vai ventar. Hoje a gente está na sexta-feira, de que dia do mês? Ah, uns dia 20 mais ou menos aí, provavelmente dia 20 de agosto. Hoje na sexta-feira está marcando máximas de 36 graus, no domingo já está marcando máximas de 16, mínima de 6. Então vai ter uma mudança de clima aí bem forte, vai esfriar, esse vento aí está trazendo essa frente fria, o peixe dá uma sentida, mas está bom, mesmo assim a gente está conseguindo achar os peixes aí para vocês, fechou? Bora lá, pegar mais uns peixinhos, aí ó, direitinho, torpedinho, massinha, boa, não tem segredo, marcha. Aí rapaziada, a tarde agora já, a pelinha voltou a dar resultado. Primeiro arremesso que eu dei aqui, vi uns peixes comendo aqui pertinho, já bateu esse aqui, e hoje eu estou pegando sol diferente, dá uma ligada na cara do menino, olha a boca dele, como é que está, é um peixe bonito, aquele padrão top. Isso aí, pertinho aqui, vamos soltar ele. Show? Agora deu a hora, hein? A hora agora, hein? Começou? Aí rapaziada, finalzinho da tarde, o vento deu uma trégua, vou falar para vocês, eu não acertou um dublezinho agora aqui de respeito, na pelinha boiando do Valtinho, né, Valtinho? Isso. Chilingoiano, o meu com chicote desse tamanho, então eu mostro para vocês. O Pablin está aí para dar uma força para nós, tentar mostrar os dois peixes juntos aqui. Bora? Nossa, velho! Olha que dupla aí, é dois peixes aí de vinte quilos para cima. Os passaguazão do Simon aí, galera, ajudando nós. Puxa o passaguazão aqui. Olha isso, galera. Vamos virar assim, ó. Ué, você pegou outro exótico, Valtinho. Dois, eu estou pegando os tantinhos. Aí, galera, dois peixão. Ai, cansei, vamos pegar eles. Ai, ai, ai. Aí, galera, olha que peixe top. Ó. Ó a média do PECS, galera. Pesqueiro top, um pesqueiro muito antigo, tem muito peixe grande aqui. Certo? Show, show. Show, meu parceirão. Show demais. Você é louco. Aí, ó. Show de bola. Ai, valeu. Vou fazer uma fotinha aqui, galera, soltar eles. Vamos pesar. Vai. Pesar aqui, galera, só para vocês terem uma noção da média. Aí, dois peixes aí na faixa de vinte quilos. Quantos vezes, votinho? Vinte. Vinte. Aí, ó. Esse aqui é o peixe do Valtinho. Esse é o teu. É o meu ou nada, viado? O meu é de lá. Não, viado. Quero arrumar o meu peixe, não? É. Aí, galera. Soltar aqui na moral, ó. Repetir aí que o Valtinho está sem o microfone, às vezes vocês não escutaram. A gente está manuseando os peixes. Dá um pouquinho de trabalho para mostrar tudo para vocês. Então, o que a gente está fazendo? A gente mostrou o peixe para vocês, voltou o peixe para o Saguá, voltou na água e agora a gente vai pesar, beleza? Fazer o processo todo com o peixe o tempo inteiro fora d'água, judia bastante do peixe. E aí, galera. Pesar o meu aqui agora. Chuto 22, hein? Vamos ver. Estou bom. Quanto? Vinte e um, vinte e um, vinte e um, vinte e dois, vinte e novecentos. Caramba! Agora travou. Vinte e dois, cento e vinte. Zó ainda valendo, só está bom. E aí, galera, a merdinha do peixe, está como? No inverninho. Isso é louco. Tem bastante peixe do esporte aqui, galera. Já fez pescareia de acertar seis, sete peixes desse tamanho. E o maior que o gás acertou foi trinta e um, né, Moti? Ainda não estava filmando. Foi o dia que a gente tirou meio que para tirar o lazer. Saiu de trinta e um, né? Está em busca dele de novo aí para mostrar para vocês. Olha aí, coisa linda. Tamanho do peixe, velho. O tapetinho do Sama é um metro de largura. O peixe dá um metro de comprimento aí, ó. É louco. Cansado. Vamos ver. Dá até me pegar mais um ainda? Dá, então vamos lá. Rapaziada, vou mostrar o sisteminha que saiu os dois peixes aí, ó. Acredito se quiser. Torpedinho, 45 gramas. Olha o tamanho do meu chicote. É isso aqui, galera. E a pele, ó. Deu uma estragadinha, certo? Daqui é um anzol que a gente está testando. Provavelmente eu vou começar a vender esse anzol daqui há um tempo. Quem me acompanha viu que eu comecei a vender os octopos aí. Certo? É um anzol que a gente está fazendo teste há muito tempo já, né, Botinho? A gente gostou demais. Mas é isso, ó. É isso aqui, ó. Um palmo de chicote. Na hora que ela cai na água, galera, ela não fica fora d'água, né? Dá a impressão que ela vai ficar fora d'água. Na hora que ela cai na água, como tem a cordinha da boia aqui, ó. Ela vai ficar nessa profundidade, ó. Tá vendo? Ela vai ficar aí um palminho pra baixo do chumbo. Como o peixe está comendo bem na superfície, nem toda vez funciona assim, mas é uma opção legal. E o Valtinho pegou no Goianinho aí, ó. Estilinho goiano mesmo. Pelinha boiando, ó. Boinha guia. Estou mostrando pra ele aqui que ele está filmando. Ó. Pelinha boiando. Deixa um carocinho aqui pra ela boiar. E um pouquinho pra baixo com um anzolzinho aqui, ó. Aí põe na água. Dá um zoom aí, Valtinho, pra galera ver como é que fica. Olha lá. Fica desse jeito. Certo? Peixe vem de baixo ali. Boquinha no anzol. E marcha. Marpella aí. Isso aí. Vamos ver se dá tempo pra pegar mais um. Isso aí, rapaziada. Encerrando pescaria por aqui. Encerramos em grande estilo, né, parceirão? Isso aí, foi top, hein? Isso aí. Nem parece que é o mesmo dia, né? Da ventania que nós enfrentamos aí hoje. Mas fechamos em grande estilo. O Valtinho pegou mais peixe grande. Eu peguei alguns menores aí, mas no final do dia ainda consegui acertar um bom também. Agradecer a quem está assistindo até agora. Agradecer ao Valtinho. É nóis. Ao Pex por tudo aí. E, galera, vale muito a pena, né, Valtinho? Fala aí um pouquinho do... O que você acha do Pex? Tô maluco. É top demais. O peixe come muito na ceba. Come pele de frango. Come massa no fundo. Come a molinha. Come... EVA. EVA. Come muito na ceba, galera. Muito, muito, muito. O Pablinho estava do nosso lado aqui. Eu estava pescando na boinha boião, né? No palminho. Pegaram muito peixe. Mas acaba que na pelinha de frango boiano dá uma selecionada, né, Valtinho? Oh, top demais. Isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Quem ainda não conhece, vem conhecer. E agradeço quem está assistindo até agora. Tamo junto. Falou, rapaziada. Valeu? Show.